E aí, Marcial aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade aqui no nosso mini curso do Beat'em'Up, beleza? No vídeo anterior, a gente fez aqui a inteligência artificial inicial aqui do nosso inimigo. Então ele já ataca aqui, só que aqui a gente não consegue passar, porque ele tem que configurar aqui as nossas layers. Então nessa aula de hoje, nós vamos configurar aqui as nossas layers e vamos fazer o nosso player atacar o nosso inimigo, beleza? Beleza? Então vamos lá. Para a gente configurar as nossas layers, a gente vai vir aqui em Project, Project Settings, vamos lá embaixo, lá em Layers Names, aqui. Lembrando que o nosso projeto é 3D, então a gente vai vir aqui em 3D Physics, beleza? Então na Layer 1 aqui, o que a gente vai colocar aqui? Eu gosto de colocar aqui o mundo, né? Worlds. Porque tudo que a gente colocar aqui no nosso projeto, já vai vir marcado aqui a Layer 1, beleza? Então se a gente colocar aqui o player na Layer 1, se a gente for adicionar qualquer outra coisa aqui, uma caixa, adicionar aqui um, sei lá, uma lata de lixo, ele vai vir na Layer 1 também, na mesma linha do player, então a gente vai ter que trocar. Então eu gosto de deixar aqui o mundo na Layer 1, que aí tudo que eu colocar aqui depois, ele vai simplesmente já estar na Layer do mundo. E o player, como o player só tem um, então a gente vai colocar na Layer 2 e vai alterar a Layer dele uma vez só, beleza? Então o player vai ficar aqui na Layer 2, na Layer 3 eu vou colocar o inimigo, e a gente poderia colocar aqui o galeto, no caso tudo que a gente vai pegar, o pica, aqui na Layer 3, mas não tem necessidade. A gente pode fazer simplesmente a nossa máscara para ele interagir com o nosso player, ou seja, um Node aqui, ele não precisa ter uma Layer para poder interagir com o nosso player ou com o nosso inimigo. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então eu vou criar apenas três Layers aqui, a primeira, World, a segunda, Player, e a terceira do inimigo, beleza? Vou fechar. E agora eu vou configurar aqui as nossas Layers. Eu vou abrir aqui o Node mesmo, porque se eu configurar aqui, ele vai estar configurado em tudo. Então eu vou vir aqui em Collision Object, eu vou tirar aqui da Layer 1, a gente pode ver aqui também, a Layer 1 é do mundo, e vou colocar aqui na Layer do Player. Beleza? E aqui, o nosso Player, ele vai mascarar aqui com a Layer do Mundo. Show de bola. Mascarar significa que ele vai interagir com essa Layer aqui. Vou salvar. Vamos abrir aqui o nosso inimigo. Então o nosso inimigo aqui, aqui em Layer, na colisão, eu vou tirar aqui a Layer dele do mundo, e vou colocar aqui do inimigo, mas ele também vai mascarar aqui com a Layer do Mundo. Isso significa que ele não vai passar do chão, ou se tiver uma parede, ou uma caixa, ele também não vai passar, beleza? Vamos salvar aqui. Vamos dar um Player aqui no nosso projeto, e vamos ver se o nosso Player já passa aqui por dentro, aqui do nosso inimigo. Então aqui, ó, ele já passa por dentro, exatamente como é o Beaten Up, e ele interage aqui com o nosso chão, beleza? Então agora tá show de bola. Nossos inimigos ali, eles também não atravessam o outro, tá vendo? Ele só interage ali com o mundo. Show. Vamos fechar aqui. Então agora a gente vai fazer com que o nosso Player ataque o nosso inimigo. Eu vou tirar aqui alguns inimigos aqui, pra ficar mais fácil da gente fazer o teste. Então vou selecionar esses três últimos que foram adicionados na aula anterior. Vou apagar. Beleza. Vou salvar aqui, e vamos configurar aqui o nosso ataque. O nosso ataque, pra ficar mais simples e mais fácil de fazer, eu vou criar aqui uma nova cena, que vai ser o nosso ataque. Então quando a gente der o ataque, na verdade a gente vai estar instanciando o ataque na nossa cena, beleza? Então vamos lá. O nosso ataque aqui, ele vai conter uma área. Vamos adicionar aqui, ó, uma área normal. Eu vou chamar aqui de Player ataque. Beleza. Vai ter uma colisão, né? Um colisão Shape. Aonde vai ser aqui um Box. Beleza. E eu vou adicionar aqui também um Timer. Então ele vai ter esses três nodes aqui. Beleza. Aqui a minha colisão. Aqui no Box Shape. Aqui, ó, no X, eu vou colocar 0.25. Beleza. Beleza. Aqui no Y vai ser 0.1. E aqui no Z, 0.2. Beleza. Então vai ser assim, ó, como se fosse o ataque. Um retângulozinho aqui pra frente. Vamos salvar. Vou criar aqui em Prefabs. Eu vou criar uma pasta aqui com o nome de Player. E vou colocar aqui o nosso Player ataque, beleza? Depois eu jogo o Player pra lá. E vou criar aqui um script pra esse cara aqui. Então vou adicionar um script. Vou ir lá na nossa pasta de scripts. Aqui em Player. E vou chamar de Player ataque mesmo. Beleza. Vou dar um Create. Show de bola. Então aqui nós vamos ter que ter dois parâmetros aqui. No caso, duas variáveis. A primeira é pra saber qual é o nosso ataque. Então eu vou criar aqui um var index. Que vai receber aqui. E pode começar aqui como 0. Beleza. Eu vou criar uma outra variável que vai ser a força. Strong. Que vai começar como 10. Embora a gente vai passar essa força pelo Player lá. Aqui é só uma... Só como ter um default aqui. Um padrão. Show de bola. Agora aqui eu vou ter dois sinais. Então eu vou vir aqui no Player ataque. Vou vir aqui em Note. Sinal. E no caso vai ser o nosso Body Enter. Beleza. Vou mandar conectar. Eu vou colocar aqui o Player Attack. Body Enter. Conectar. Então aqui se ele conectar. Eu simplesmente vou chamar lá o nosso Body. Take Damage. Essa função tem que estar lá no nosso inimigo. Ela não está criada. Eu vou criar ela lá. Então eu vou passar aqui o index. E depois eu vou passar aqui a nossa força aqui. O Strong. Que vai ser o dano que a gente vai dar lá no nosso inimigo. Vou salvar. Eu vou... Antes de eu criar essa função lá no inimigo. Eu vou criar aqui também o nosso Timer. Então o nosso Timer aqui. A gente vai conectar aqui esse sinal. Time Out. Eu vou colocar aqui. Time Out. Conectar. E aqui simplesmente quando acabar o nosso tempo. Eu vou dar um Key Free. Beleza. Vamos configurar aqui o Timer. Eu vou selecionar ele. Vim aqui. Ele vai ter um tempo de 0.2. Ele vai ser um Shot. E ele vai auto-startar. Então assim que o nosso ataque aparecer. Ele vai contar 0.2 segundos. E vai ser autodestruído. Show de bola. Agora vamos configurar lá o nosso Player. Então aqui no nosso Player. A gente tem que ter uma referência lá do nosso ataque. A gente pode criar aqui uma constante. Dar o nome de ataque. Que vai ser aqui o nosso Preload. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ataque. Aqui ó. Player Ataque. Por Febs. Player Ataque. Beleza. Vai ser esse cara aqui. E eu vou criar uma função aqui embaixo. Que vai ser o nosso Funk Player Ataque. Repare que eu não coloquei aqui o Underline. Porque ela vai ser chamada de Fora. Quem vai chamar essa função aqui vai ser a nossa animação. Então aqui. Aqui eu vou pedir o nosso Ataque Index. No caso pode ser o Damage Underline Index. Que vai ser o Inteiro. E também eu vou pedir aqui o nosso Damage em si. Que vai ser o Dano em si. Que a gente vai dar no inimigo. E também vai ser o Inteiro. Não vai retornar nada. Beleza. Então a gente vai criar uma variável aqui. De referência lá do nosso Ataque. A gente vai criar uma instância. Então eu vou criar aqui o VAR. ATTK de Ataque. Vai receber aqui o nosso Ataque. Ponto Instance. Beleza. Vou subir aqui um pouquinho. Pra facilitar. Beleza. A outra coisa é a gente informar qual é o Index. Então. ATTK. Ponto Index. Vai receber o nosso Damage Index. Show de bola. E o outro é formar a nossa Força. Lá no nosso Ataque. Então. ATTK. Opa. Ponto Strong. Vai receber aqui o nosso Damage. Show de bola. Logo depois disso. A gente vai colocar o nosso Ataque. Na nossa cena principal. Então a gente pode pegar aqui o nosso Parent. Então. GetPolet. E vamos adicionar. EdgeShield. Esse Ataque nessa cena. Né? Nosso Pai. Então vai ser o ATTK aqui. Beleza. O nosso Ataque. E agora a gente precisa informar. aonde ele vai ser instanciado. Beleza. Eu vou salvar aqui. Vamos aqui no nosso Player. Aqui no 3D. Então eu vou criar aqui. Vou adicionar aqui um novo Node. Que vai ser o nosso Position. Position 3D. Eu vou renomear aqui para Attack. Beleza. Então ele tá bem aqui embaixo. Eu vou adicionar um novo Position aqui. Então eu vou apertar aqui. Eu vou controlar. Um novo Position 3D. E vou chamar de Spawn. Beleza. É onde ele vai Spawnar aqui. Então eu vou pegar aqui. O nosso Ataque 1. Vou aumentar aqui um pouquinho. Então tá bem aqui. Então eu vou pegar aqui o Spawn. E vou colocar ele aqui. Mais ou menos na mão dela. Que é aqui onde vai sair aqui o nosso Ataque. Beleza. Eu posso até vir aqui no Transform. Acertar aqui. Eu falo que é 1.1. E aqui eu posso colocar que é 6. Beleza. Então aqui vai ser o nosso Ataque. Todos os Ataques vão sair mais ou menos aqui. Beleza. Vamos salvar. Vamos voltar lá no nosso Script. Então aqui agora. A gente tem que colocar a posição do nosso Ataque. Naquela posição do nosso Spawn lá. Então eu vou falar aqui que o nosso Ataque. Attk. Transformer.Origin. Vai receber o nosso GetNode. No caso ali vai ser o nosso Ataque. Spawn. Ponto. Global. Transform. Ponto. Origin. Beleza. Bem simples. Bem tranquilo. E agora aqui. O nosso Ataque. Vamos voltar aqui no 3D. Então aqui. Realmente é o nosso Ataque. Eu vou adicionar aqui. O novo Ataque. Vou chamar aqui uma função. A função está aqui no nosso Player. Vou aumentar aqui um pouquinho. E aqui. Botão direito. Inserir aqui. E aqui vai ser o Player Ataque. Ele pede aqui 2 inteiros. Então eu vou clicar aqui. Então aqui. Argumento ele pede 2. O primeiro é o Index. Então vai ser. Pode ser 0 aqui. Ou pode ser 1. Vou fazer o seguinte. Vou colocar 1. Então 1 é como se fosse o primeiro Ataque. E aqui é o dano que ele vai dar. Ele vai dar 10 de dano. Esse primeiro Ataque aqui. Então agora a gente vai no segundo Ataque. Então o segundo. É bem aqui. É o segundo. Bem no início. Vamos acionar aqui o EdgeTrack. Vamos chamar uma função. Aqui no Player. Botão direito. Aqui. E é aqui o nosso Player Ataque. Vamos selecionar ele aqui. São 2 argumentos. Aqui. É uma inteira. O Ataque é 2. E esse Ataque vai valer 15. Show de bola. Vamos agora para o terceiro. O terceiro é aqui. Que ele dá o Ataque. Então vamos adicionar aqui um Track. O Call Método. Está no Player. E vamos chamar aqui. O nosso Método Ataque. Beleza? Vamos selecionar. São 2 argumentos. Aqui. Esse aqui é o terceiro. E aqui. Ele vai valer 20. Então. Por isso que eu falei. Que isso aqui seria um mini curso. E vocês estão aprendendo agora. Uma forma bem interessante de dar o Ataque. Aonde cada Ataque ele tem um dano diferente. Então vocês podem colocar o primeiro Ataque. O segundo para ter o mesmo dano. O terceiro um dano maior. Beleza? Então vamos salvar aqui. Vamos voltar aqui no nosso Script. Então aqui está tudo certinho. Essa função vai ser chamada aqui no nosso Ataque. Beleza? E vamos criar lá no nosso inimigo. A função Take Damage. Beleza? Então eu vou vir aqui. Eu vou criar essa função Take Damage. Aqui embaixo do movimento. Função. Take Damage. A Take Damage. Ela pede dois argumentos. Lembra? Vou chamar aqui o Damage Index. Que vai ser o inteiro. E o dano em si. Que também vai ser o inteiro. Essa função não vai retornar nada. A única coisa que eu vou fazer aqui vai ser verificar se ele não está morto. Ou seja, se ele estiver morto, ele vai retornar aqui e não vai fazer mais nada. Então se ele não estiver morto, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou colocar as animações hoje aqui no nosso inimigo. Mas a gente já vai ver ele aqui morrendo e recebendo dano. Então eu vou pegar aqui o HP dele. Deixa eu ver se eu criei aqui. Não. Eu vou criar aqui. Uma variável de vida. Eu vou chamar aqui. Health. E vai ser 100 como padrão. Vai ser aqui 100 como padrão. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar aqui o Health. O HP dele. Vai receber o máximo. O Max. Entre 0. E o HP menos o dano ali. Beleza? O que essa função aqui faz? Essa função vai exibir o máximo entre dois valores aqui. Beleza? É quase como se fosse o Claim. Só que o Claim eu teria que fazer em duas linhas. Eu teria que fazer aqui o HP. O Health menos igual a Demons. E depois eu teria que fazer o Health. Claim. Isso aqui acontece por causa de que? Vamos supor que o HP do inimigo. Ele é 5. Beleza? Ele está com 5 ali. Quase morrendo. E se o player der um ataque nele de 20. Então ele vai ficar menos 15. E isso vai ficar ruim. Para a gente poder colocar isso na nossa HUD depois. Então desse jeito aqui. O HP dele sempre vai ser 0. Ou alguma coisa. Então o máximo aqui é o que? O HP dele é 100. Se ele levar um dano de 15. Então o máximo entre 0. E no caso aqui 100 menos 15 vai dar 85. O máximo vai ser 85. Então o HP vai ser 85. Se ele levar um dano de 10. Então 85 menos 10 vai ser 75. Então o máximo aqui entre 0 e 75 vai ser 75. Beleza? Então dessa forma aqui ele vai sempre mostrar o máximo. E se por acaso chegar no 0. Se for um valor negativo ali. Menos 15. O mínimo ali vai ser 0. Beleza? Espero que eu tenha explicado aí de uma forma bem interessante. Para vocês entenderem. Então show de bola. Então o que eu vou fazer aqui. Eu vou verificar se o HP. Se o health. É menor ou igual a 0. Beleza? Então se for menor ou igual a 0. Eu vou chamar a função aqui. Death. Eu vou criar essa função aqui embaixo. Que por enquanto. Ela não vai retornar nada. E por enquanto ela só vai dar um kill free aqui. Só vai ser destruído. E para vocês verem aqui o HP. Descendo. Eu vou dar um print. Health. Aqui. Beleza? Vamos salvar. Vamos voltar aqui no player attack. E vamos configurar a colisão dele. Então aqui na colisão do player attack. Ele não vai ter nenhuma layer. Mas ele vai interagir com o nosso inimigo. Que é o 3 aqui. A gente vai tirar ele do mundo. E vamos interagir aqui com o nosso inimigo. Dessa forma aqui. A gente não precisa. Aqui no player attack. Verificar se o nosso inimigo está no grupo. Se o nosso inimigo tem aquele nome. Porque aquela. Essa layer aqui. Esse ataque só vai interagir com a layer do inimigo. Beleza? Então se você por acaso fizer alguma caixa. É só você colocar essa caixa na layer do inimigo. Que essa caixa vai levar dano. Então vamos salvar aqui. Vamos testar. Vamos dar um play. Então o primeiro dano aqui vai dar 10. Então se eu atacar aqui ele. Ó. 90. Beleza? Se eu atacar duas vezes. Então ele vai dar 10. Com mais 15. Ele vai arrancar 25. Vai ficar com 65. Então acertou. Deixa eu vir pra cá. Ó. 65. E agora se eu der um hit de 3. Ele vai ficar com 30. Né? Que no caso vai ser 10 no primeiro. Com mais 15. 25. E com mais. 20. 35. Beleza? Então vamos vir aqui ó. Ó. Não acertou o terceiro. O ruim que ele não tá levando. Quando ele leva dano, né? Ele não para, né? A gente vai fazer isso no próximo aula. Então fica ruim de acertar aqui os danos. Que ele continua andando. A gente podia pelo menos fazer ele parar ali. Pra ficar mais fácil. Aí a gente vai fazer isso aqui no primeiro. Ó. Ele morreu. Então ali o HP dele é 90, 80, 65, 55, 40, 30, 20, 5. Quando chegou a 0 ali. Ele morreu. Vou colocar aqui mais inimigos aqui. Vou colocar só mais um. Beleza? Só mais um inimigo aqui. Vamos dar um play. Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue matar esse cara aqui ó. Ó. Com 55. Ó. Já morreu aquele ali. Que ele ficou mais parado. Esse aqui também. Já tá indo. Opa. Depois a gente vai configurar aqui pra deixar mais fino aqui, né? Depois a gente vai refinar melhor aqui a colisão. Parece que ela não tá muito legal. Mas aqui já deu pra vocês terem uma ideia de como vai funcionar. Beleza? Então na aula de hoje a gente configurou aqui a nossa layer. E configuramos aqui o ataque do nosso player. Fizemos aqui o ataque, né? Que ele vai spawnar na cena. Aqui no nosso ataque. A gente colocou aqui. Assim que o ataque entrar com a layer do inimigo. Ele vai dar o dano. E depois de 0.2 segundos. Ele vai dar um kill free. O nosso inimigo aqui. A gente criou aqui o take damage. Aonde ele vai tomando dano aqui. E se chegar a 0 ele vai ser destruído. E aqui no nosso player. A gente criou aqui um player attack. Aonde essa função vai ser chamada aqui no nosso... Na nossa animação. Beleza? Então ela é chamada aqui. É o índex 3. Ela vai dar 20 de dano. A 2 é o índex 2. Vai dar 15 de dano. E a 1 é o índex 1. E vai dar 10 de dano. Bem simples. Bem tranquilo. Então na aula de hoje é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou aí. Deixa aquele like. Comenta aí pra mim saber se você gostou ou não. E se você ainda não é inscrito. Deixa aquele like aí. Se inscreve aí no canal. E ativa aí o sininho de notificação. Pra você não perder nenhum vídeo. Beleza? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Fui!